Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, enquanto carrega vou explicando aí, Granny e filhos vieram do futuro pra acabar conosco galera, isso mesmo, olha isso, Granny e filhos futurístico, galera, é muito top esse mod, e da última vez que eu joguei, eu joguei tão mal, então decidi trazer de novo, segunda vez que eu tô trazendo esse mod aqui, mas vale a pena, ah meu pai do céu, começando assim vai se lascar, Renatinha, vale a pena conferir galera, eu já vou deixando de palavra secreta, ah meu pai do céu, assim não dá não, assim não dá não, mas eu vou continuar mesmo assim, porque eu sinto que eu vou ganhar galera, eu já vou deixando de palavra secreta, futuro, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem futuro vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que, o que, o likezão meu povão, deixa aí o likezão, comentou futuro, bora pro game, galera já vim aqui ó, pra colocar o Ironcog, como vocês puderam ver, que aí a gente já faz alguma coisa aqui de primeira né, descer aqui, enquanto a galera tá lá no COG, eu vou ver, vou só olhar, porque eu tô sem a coisa, se a máscara da Eslendrina está aqui, e parece que não está, então nem venho pra cá, eu vou ver agora se a máscara da Eslendrina, vamos ver se a galera tá vindo, tá lá na parte do botão, beleza, vamos lá, tá aqui, tá aqui, sai, 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 foge, foge, fuja pela sua vida Renatinha, beleza, já consegui a máscara da Eslendrina, e já conseguimos o Ironcog e o botão, não tem ninguém aqui, vou pegar, pera, pega, ai gente, que lasqueira é essa, Ih, a Granny me viu, a Granny me viu, vou ter que fugir, que aí gente, eu já quero pegar nosso primeiro item raro né, vamos ver se vai dar certo, Alguém morreu aqui, a Granny já passou ali, vamos lá, e aí agora, a gente já vai pegar nosso primeiro item raro, beleza, moleza, ué, a Granny tá vindo? Não, acho que não né, gente, por favorzinho, ó, vamos entrar aqui pra gente pegar logo o diamante, gente, eu falo né, quando eu começo jogando assim meio lesa, que nem aconteceu, caindo, tropeçando, parece que vai dar tudo errado, Mas a gente tem que ter fé, porque às vezes dá tudo certo, né, gente, bora, vamos ver se vai dar tudo certo agora, já vou pegar nosso primeiro item raro, eita, tô perdida, e depois eu vou pegar a crowbar, beleza galera? Bora lá meu povo, foi, vamos pegar o diamante, Sai pra lá? Coisa feia, e aí depois, eu já vou deixar aberto lá, aquela parte que a gente precisa abrir, da crowbar, ah, não tem como eu pegar aqui, porque eu tenho que fazer eles abrirem pra mim, né, agora que eu lembrei isso, vamos fazer então, eles tem que abrir aqui, Igual o esquema do código, né galera, eles tem que abrir aqui pra mim, pra gente conseguir, vamos ver se eles vêm, ligar a chave ali e continuar, gente, desculpa o funga-funga, eu tô numa gripe que vai e volta, que tá assim sem noção, beleza, parece que não tem ninguém aqui ainda, então vamos colocar a chave bem rápido, beleza, Beleza, puxar aqui a alavanca, puxei, e vamos ver se a Granny tá vindo, parece que não, ah, tá vindo, ó, tá, enquanto ele vem aqui, vou pegar o martelo aqui, parece que aqui não tem ninguém, beleza, Beleza, porque eu quero esse martelo, né, pra não precisar pegar a crowbar, o amigo parece que saiu daqui, então, bora, bora lá galera, aí eu já vou fazer o seguinte agora, eu já vou pegar aqui o cog, pra gente abrir, ah não, eita gente, é, eu já vou pegar aqui o cog pra gente abrir a porta, beleza, vamos lá, Beleza, vou trocar, pra gente já abrir a porta lá embaixo, enquanto a galera vem pra cá, a gente já abre a porta lá embaixo e joga, vamos ver se não tem ninguém, tem um moço ali olhando, tá todo mundo meio olhando ali, acho que eu não vou agora lá não, Vou esperar um pouco, vamos ver se a galera saiu, porque a gente fez barulho, né, pra gente poder já, ó, saiu um, pode sair Grandpa também, o Grandpa tá que tá ali, então, eu vou deixar o Grandpa me ver, E vou fugir, senão a gente ia ficar ali pra todo sempre também, né, gente, não é meu Deus, eu vou pegar agora a chave vermelha e o cog, né, a gente precisa do cog de volta, então, vou pegar aqui, ó, acho que é aqui a chave vermelha, Certo, 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 vai, e vou pegar o cog de volta pra gente poder ir no bicho, ok, preciso também, acho que do martelo de volta, gente, mas aí a gente pega a crowbar, vamos lá, tô vendo ninguém, vai logo, Ah, não acredito, não acredito, galera, que mole, eu não vi que tinha alguém atrás de mim, grudadinho, que nem esqueleto, que que é isso, meu pai do céu, onde acordei, onde acordei, ok, aqui é moleza, é só eu sair de eslendrina daqui da privada, Aqui é moleza, beleza, se lascaram, vou pegar aqui o martelo, não, vou pegar aqui a crowbar e já vou lá naquela parte que a gente precisa ir de apagar a luz, beleza, galera, por enquanto, Ai, foi quase que eu peguei, por enquanto, galera, eu não vou, ó, lá vem ele, sai, Granny, por enquanto eu não vou me curar, a situação ainda tá aceitável aqui, então, por enquanto, não vou me curar, beleza, galera, bora, Por que que eu vim pra apagar a luz? Se eu já tenho o COG? Não, eu não preciso fazer isso, não, eu só preciso do, da tábua, eu não preciso pagar a luz, não, o COG já tá lá, então, eu só preciso da tábua, ok, a tábua já tá retirada aqui, e eu vou deixar também a crowbar aqui, pra gente depois pegar a lasqueira, ok, bora lá, agora eu preciso pegar o COG, E agora a gente também precisa saber, eita, gente, tô perdida, a gente também precisa saber, galera, do código, né, e eu acho que o código vai tá naquela salinha lá de baixo, mas vamos tentar descobrir, então, o que que eu vou fazer, eu vou jogar uma chave lá embaixo, pra gente poder descobrir isso, beleza, bora lá, E agora a gente precisa do código do cofre, gente, tá muito assustador, aquele ali, ele tá meio com uma máscara, ó, peguei a chave, por enquanto não vi ninguém, minha ideia é, dropar, Ah, por que que não cai, gente, ah, meu pai do céu, foi, dropar ali, pra poder explodir e a gente ver se o código tá lá, até porque se a gente precisasse curar, pegar moeda e tudo mais, né, vamos ver se o código tá lá, galera, morreu geral, Geral não, né, mas morreu um galerão, vamos ver se o código está aqui, não, pelo menos não tô vendo nenhum código aqui, não, vamos agora ver, que às vezes, vai, sai, ô, da minha frente, sai, caramba, A Granny vai perceber que sou eu, cara, beleza, eita, gente, que eu fico com a máscara da Eslendrina, ceguinha, ceguinha, ok, tá, eu vou ver se o código tá aqui, Abre, lasqueira, isso não é uma porta? Ai, meu Deus, a lá, seguisse, ó, o código também não tá aqui, eu vou ver se o código tá na parede da cela aqui, E às vezes fica aqui atrás, mas eu acho que não, teria percebido, também não tá aqui, eu vou ver se o código tá na cela lá de baixo, Se não, tá no banheiro, gente, cadê a cela lá de baixo aqui, ó, vamos ver se tá aqui, se não, meu povo, só pode, eu vou pôr isso aqui, Se não, não vou enxergar nada, ou pode tá acontecendo igual aquela vez que aconteceu com a Mona Lisa, né, ó, não, tá aqui, ó, Um, um, três, três, né, um, um, três, três, ok, gente, mas eu tô perdida nessa lasqueira, como é que sai daqui? Um, um, três, três, Então bora lá pra gente pegar o Pump Handle, que provavelmente vai tá lá no cofre, que a gente caiu no mapa um, Não é assim que baixa o game, a gente sempre cai no mapa um, bora lá, galera, bora lá, galerinha, Ai, meu Deus, para o cofre, cofrinho, Um, um, três, três, beleza, Pump Handle, já vamos pegar nosso segundo item raro, ok? Ainda não peguei a coisa de se curar, hein, gente, deu pra perceber, né? Mas é porque eu tô querendo ir meio rápido, a gente ainda tá com uma energia, assim, legal, né? Posso tá dando mole? Posso, mas vamos tentar, vai, ele me viu, ele vai demorar pra subir, né? Eu vou ter que sair, gente, ele pode demorar, mas ele pode ir rápido, então lascou, né? Acho que agora dá pra eu continuar lá, no Pump Handle, olha lá, ele já não me reconhece mais, como pode ser tão burro? Como pode ser tão burro? Vai, Renatinha. Ó, foi, hein? Aí como a galera toda vai ficar pra esse lado, Eu vou pegar e vou pro bicho Vou pegar aqui um item qualquer Olha, ele tá aqui Então vou pegar aqui dentro, pra eu não me lascar E bora pro bicho Pra gente pegar nosso item lá, galera Eu espero que dê certo, hein? Gente, cadê? Ah, tá aqui Vamos lá, galera Torçam aí por mim, que vocês sabem que eu não sou Muito boa aqui nessa parte do bicho, né, galera? Mas a gente vai tentar, ok? Só bora Ok Venha, de Sésamo Venha Tá chegando, tá chegando Beleza Bora lá Ah, por que que você tá com essa coisa na mão, Renatinha? Não precisa disso no bicho Mas é porque se a gente cair, o que é muito normal, né? Eu não quero perder o COG nem a máscara da Eslendrina, entendeu, galera? É isso Cadê o coiso? Desça Obrigada Então, ó, o COG já tá aqui E agora A gente precisa Ir pro outro lado pra Coisar o bicho, certo? Ó, vamos fechar o bicho E agora é só a gente descer Bora lá Espero que dê tudo certo, gente O COG já tá ali O bicho já tá fechado E foi E agora É só a gente conseguir subir sem dano, né? Vamos ver se vai dar certo Daí eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou com isso na mão Até a gente chegar lá em cima Pra poder pôr a máscara da Eslendrina Até o bicho é futurístico, gente Cruz creda, hein? Mas eu acho que a gente vai vencer essa lasqueira hoje, hein? Já tamo com um item raro Que é o diamante que eu soltei lá Já temos Também O outro item raro Praticamente pego Que é a rodinha Pra poder baixar a água da moeda E agora a gente vai pegar Nosso último item raro Ok Opa Eu vou ter que esperar Ele meio que me viu Eu nem sei onde ele tá Ah lá, tá vendo? Eu vou ter que esperar Eu vou ter que voltar Pra acabar a música Porque senão eles vão querer me pegar Eu acho que acabou, hein? Será? Que medo, hein? Pera Acho que acabou a música, galera Acho que tá dando, hein? Beleza, foi Então agora A gente vai lá apagar a luz Pra poder pegar a Monalisa Bora lá Pegar aqui a minha A minha plankzinha do Futuros E A Monalisa Será que a Monalisa vai ser um quadro de robô? Porque eles sempre modeiam a Monalisa, né? Por exemplo, no It Era um quadro do It Era muito top, galera No dos rappers Era um quadro de um rapper Tô curiosa pra saber Se a Monalisa Vai ser A Monalisa Ou se ela vai ser um robô, galera Um robô do futuro Vamos descobrir isso logo, logo Tem ninguém aqui? Não, eu ia Eu ia já abrir ali Mas ia dar muito trabalho Vamos fazer o lance da Monalisa logo? Vamos fazer o lance da Monalisa logo Que eu acho que a gente consegue Bora lá Cadê, gente? Cadê a porta? É essa? É essa Gente, a porta é muito diferente Beleza Gente, mas no escuro Com máscara da Slendrina Não dá, não Daí eu vou com Com isso aqui na mão Beleza Vai Beleza, foi Vai Foi Ok Plenquita Plenquita E vamos ver que quadro é esse É da Monalisa mesmo, gente A Monalisa vai durar A vida toda aqui Sai Né? Ela é eterna, né, gente? É uma pintura também De tempos e tempos atrás Famosa até hoje Vai, querida Vamos dropar isso aqui E Vamos pular Pela Ah, não acredito Máscara, máscara Máscara Beleza, beleza, beleza Gente Gente do Céuzão, hein? Agora só falta o que? O diamante tá aqui? Só falta a gente pegar lá a coisinha pra moeda, né? Ó, o diamante tá ali Eu vou, então Eu vou pegar logo a coisinha da moeda, gente Vamos ver se tem alguém aqui Parece que não, hein? Luz voltou Ok Pega a crowbar, cara Alguém me viu? Não, mas aí Agora a galera ouviu, né? Eu vou jogar a crowbar aqui Que eles vêm pra cá Ah, não acredito Eita, gente Eu tô com muito pouca energia agora, cara Como é que eu vou sair disso? Eita, lelê, galera Eita, lelê, galera Eu tô com medo de fazer aquela coisa pra não dar dano E justamente dar dano Então Eu vou tentar ir por aqui mesmo Que eu acho que eu tenho mais chance do que o lance do dano Beleza? Deu certo Vou com a Slendrina na mão Eu não sei onde eu saí Eu saí em alguma cela Ok Vai, lasqueira Eu não tô conseguindo ver Por causa da máscara Mas eu não quero nem arriscar Que agora Eu vou pegar aqui a roda Cadê? Vai, pega E vou sair daqui, gente Como se não houvesse amanhã Pra colocar essa roda lá embaixo Beleza? Eu não vou nem tirar a máscara agora Tô com medo Agora eu vou ter que tirar Que eu não tô enxergando lasqueira nenhuma Gente, eu não sei se tá pra baixo Se tá pra cima Pera Tá Cadê o coisa da rodinha? Tá aqui, tá aqui É muito ruim jogar com Com essa textura A gente não enxerga muito bem, não Vamos pegar agora A nossa moeda E a gente já tá com tudo É só vazar A moeda Né, amigo? Sai pra lá Vem atrás de mim, não Fica aí Fica aí Toma tenência Beleza Agora é só pegar o diamante Gente, que tá ali Na parte de fora E vazar Ó A gente vê se não tem Ninguém em volta Com muita calma Nessa hora Parece que não tem Ninguém Não Ai O Grandpa tinha me visto Eu ouvi a voz dele Mas a gente conseguiu, galera Foi tenso Mas conseguimos Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Nos vemos No próximo game Amém